E aí, eu sou a Senhora Jones e você está no meu canal. E hoje, gente, eu vim trazer um vídeo, gente, super, super, super simples e rápido, que é, gente, um ponto atualizado e isso mesmo que está escrito aí no título, né? E isso mesmo, deixa eu beber meu café aqui porque vai esfriar. Beba o café, gente, é muito bom, muito bom esse pretinho. E voltando, gente, é isso mesmo que vocês estão lendo nesse título aí, que é um ponto atualizado e sim, gente, eu pintei o meu banheiro, eu pintei o meu banheiro, eu pintei o meu banheiro. Gente, eu não estou acreditando, eu pintei sozinha. Claro, né, que eu não terminei, mas eu vou, gente, terminar, prometo. Só Deus sabe quando. E bora lá, gente, bora para o vídeo porque eu acho que vocês estão querendo ver, né, os outros. Gente, olha o que eu consegui fazer aqui nesse lugar. Eu vou mostrar, mas o foco aqui é o banheiro, tá? Que é um vídeo muito rápido, mas para não ficar tão rápido assim, gente, eu vou mostrar o que eu consegui fazer aqui, tá bom? Para vocês. Vocês já estão vendo que eu estou na varanda. A gente tem muito tempo que eu não gravo vídeo aqui, né? Eu vou virar aqui, porque dá difícil falar. Vocês sabem que é difícil falar aqui nessa varanda. E vou mostrar para vocês o que eu consegui aprontar aqui. Meus amores, eu tive que colocar som, né, áudio, no fundo, porque deu um problema no meu vídeo, não sei o que aconteceu, mas... Olha, gente, como ficou esse canto, gente, a melhor fase, tá? Para as roupas secarem, o bem estava aí também, apareceu no vídeo. Peladinho, gente, também, misericórdia. E olha, gente, como tudo está top, top, top. A melhor fase. Essas coisas, essas coisas, lajota e tal, É tudo para dar um jeito, né, meu irmão, vai levar. É... Vai fazer alguma coisa com eles, ver se consegue utilizá-lo, né, ou com alguma coisa, para não precisar descartar, jogar fora. Olha, gente, como está top aqui na varanda. Vai mudar muita coisa aqui, muita, 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 muita coisa. Mas, por enquanto, está assim. Eu coloquei a mesa nesse canto. Aí, eu coloco as cadeias, a gente toma café. Dá para almoçar também, né. Tem pouco tempo que eu coloquei, mas já está, já estou amando, já estou adorando. E, gente, o meu ventilador ficou aí ainda. Está aí ainda o ventilador, mas deixa para lá. Esquece quem falou que ia limpar, até hoje não limpou. E as roupas, vocês estão entendendo, a calça que eu fiz o curso. E, gente, esse monte de calcinha, misericórdia. Pareceu no vídeo, não estou acreditando. Um monte de calçola. E, gente, as roupas. Eu coloquei tudo, tudo, tudo no cabide. É uma nova forma que eu achei muito top, que não precisa de usar pregador. Então, eu achei muito, muito interessante, sabe? Achei muito legal. Aí, tem essa baguncinha aqui, que vocês sabem, né. Esse monte de roupa. Que, gente, é preciso, tá? É por um motivo muito bom, essas roupas. Mas, gente, eu estou adorando. Essas roupas, eu nunca vi. Está secando tudo, abertinhas. E já está tudo seca. Eu vou ter que dar um jeito de recolher. Creio que está tudo sequinha já. Muito top, eu estou adorando. Vou verificar se estava seca. Realmente, estava seca. Aí, meus amores, o banheiro ficou assim, olha. O tapete de entrada, o vaso, né, acoplado, vocês sabem. Mas, aqui, claro, gente, eu estou mostrando esses detalhes mais ou menos. Mas, aqui, o foco, na verdade, é a parede. A parede ficou muito, 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 muito linda. Agora, eu tentei fazer uma reprodução, mais ou menos, porque o áudio não pegou, não quis funcionar. Aí, eu tive que fazer esse áudio no fundo, tá, gente? Mas, vou deixar aqui no... Depois, eu vou dar um jeito, tá? Mas, olha como ficou, gente, essa parede. Essa cor ficou muito, muito, muito fofinha, muito delicada também. Eu achei muito linda. Agora, ficou um convite. Gente, eu confesso que, nessa parte, eu não consegui fazer nada, nada, nada. Porque a tinta não deu, tá? Mas, eu prometo que eu vou pintar e vou comprar, também, mais coisinhas dessa aqui. Pra eu colocar na parede, tá? Dessa aqui, tá vendo? Mas... E, também, dá um jeito de mudar essa báscula pra cá. Mas, já ficou top, já. A gente tá muito, 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 fiel. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Voltei aqui pra varanda, tá? Pra finalizar o vídeo com vocês. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi simples, gente. Mas, foi com amor de coração. O Benjamin tá tacando roupa aí embaixo. Misericórdia. Eu quase caí por sua causa, cara. Fala bem isso pra mim, ó. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like. Se inscreve no canal. Isso é normal. 800 inscritos. Gente, me ajuda a bater 800 inscritos, tá? Compartilha aí com os amigos. E eu tô passando sufoco. Esse negócio de celular, cara, não tá nada certo. Tá tudo errado, entendeu? Mas Deus vai me honrar. Eu tô esperando a honra dele, entendeu? Na fé. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bem, quer fechar aqui? Benjamin, quer dar tchau aqui? Um beijo. Galerinha, até o próximo vídeo. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Fecha, fecha, fecha. Manda um beijo pra esse pima. Pra tia. Manda um beijo pra tia. Manda. Bora dar tchau. Tchau. Fecha, fecha, fecha. Fecha. Que mãe? Aqui na câmera, mãe. Fecha. Fecha.